Pra você, mamãezinha querida, ofereço essa linda canção Pra dizer quanto você é minha, um pedaço do meu coração A você que me manda à escola, cuidadoso e sempre com receio Não esquecendo ao menos a sacola, eu levo a merenda pro meu recreio Pra você, mamãezinha querida, ofereço essa linda canção Pra dizer quanto você é minha, um pedaço do meu coração A você que me manda à escola, cuidadoso e sempre com receio Não esquecendo ao menos a sacola, eu levo a merenda pro meu recreio Mamãezinha, mamãezinha, diga o meu pensamento não sai Mamãezinha, mamãezinha, salve, salve, a mamãe e o papai Mamãezinha, água, salve, a mamãe e o papai Mamãezinha, mamãezinha, que do meu pensamento não sai Mamãezinha, mamãezinha, salto, salto, mamãe e papai Pra você, mamãezinha querida, ofereço essa linda canção Pra dizer quanto você é minha, um pedaço do meu coração Pra você que me manda a escola, cuidadoso e sempre com o seio Mas que esteja menos essa cola, minha cadeira, no meu recreio Mamãezinha, mamãezinha, que do meu pensamento não sai Mamãezinha, mamãezinha, salto, 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 mamãe e papai Viva!